Música Amanhecia E tu chegava no casa A tua mãe dá bom dia e se prepara Pra matar o gado com o zero em casa E não importa se não tem lata de cola Eu falo agora é associar o meu pelego O meu cavalo galopando tanto afora O meu destino é o destaque, mas eu chego Falando, eu ouço a voz acordeona Já imagino o carteiro puxando o fole Vai a mim, mas a caldeirada do município Enquanto eu fico detonando o rádio fora Amigo banqueiro, escuta esse meu desabafo Na altura da manhã, já não importa o nosso barco Pega a chinoca, monta no cavalo E destraveça a coxilha Atravessa o pão do arão Dentro do barco, forma o pilha Amanhecia E tu chegava sem casa A tua mãe dá bom dia e se prepara Pra marcar o gado com o ferro em casa E não me importa se não tem na sala de cola O que eu quero agora é associar o meu planeta O meu cavalo galopando tanto afora O meu destino é o destaque, mas eu chego Falando, eu sou a voz acordeona Já imagino o carteiro puxando o fole Vai a mim, mas a caldeirada do puxo E vai a chino detonando o rádio fora Tchau, 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 tchau E aí